Fala galera beleza bem-vinda em mais uma Gameplay de The Witcher Wild Hunt The Witcher 3 Wild Hunt esse que pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei desta geração a gente vai dar continuidade a essa série que tá muito da hora meu a gente tá jogando aqui no nível mais difícil tá mostrando aqui pra vocês opção de jogo jogabilidade tá na Marcha da Morte aqui amigo Marcha da Morte vamos lá E aí 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 Opa! 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 Rodou ali a missão! Opa! 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 Vou pegar uma viagem rápida aqui. brâney A LUTA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escutem, eu... atrás de ti. Você acha que vamos cair nessa? Ah, seu merda. Armas! As armas! Monstros estão vindo. Achar que foi sugado. Arranca as bolas dele. Arranca as bolas. Bate forte com o Genjong. Meu irmão, velho. Que sangue foi esse, meu amigo? Deixa eu ficar até mais um pouquinho pra perto aqui. Rapaz, o bicho deu lá uma bofetada da morrinha ali. Chega... Boop! Boop! Tchau. Tchau. Vai com calma. O que está acontecendo aqui? Por que não tem ninguém apagando isso? Queremos que queime, entende? Se manda, ou vamos te fritar com a maldita elfa. Tenho uma terceira possibilidade nesta situação. O cara está nível 10, Johnny. Meu amigo Junho, eles batem muito. E eu não bato nada. Os caras batem muito, eu não bato nada. O cara está naquela posição. Não bato nada. Ui papai. Meu amigo, cada machado que enxerga dói. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o homem traz tinta. Tinta? Do que você está falando? Tinta, Tina. Cor vermelha, cor branca. Cidade tem. Não ir na cidade. Trololó vigia barco. Certo. Vou tentar encontrar um pouco de tinta pra você. Homem bom. Exército redaniano. Sem serviço esqueçais e concreto e bonitinho. Pegar a tinta aí pra esse doideira. Pegar a tinta. Pegar a tinta. De onde saiu? Procuro a Tamara, filha do Barão Sanguinário. Seu irmão disse que eu a encontraria aqui. O Voitek o enviou, senhor? De que outra maneira eu saberia que ela está aqui? Espere um pouco. Vou buscá-la agora mesmo. Você está me procurando? Quem seria você? Quem seria você? Meu pai o enviou? Sim. Pra ver se você ainda está viva. E bem. Meu nome é Geralt de Rivia. Estou bem viva e muitíssimo bem, Geralt de Rivia. Melhor do que jamais estive nesta minha vida de merda. Agora que já me viu, despeço-me de você. Espere. Mula é bruta da besta. Você tem todo o direito de estar com seu pai, mas ele está preocupado com você. Tenho direito? Muito obrigada. Que ótimo ter a aprovação do mercenário contratado. E meu pai só se preocupa com que bebida se embebedar da próxima vez. Ele não é nenhum santo, isso está bem claro. Mas ele mobilizou a província inteira para procurar você. Encontrar você e sua mãe. Na minha opinião, parece que agora não há nada mais importante para ele. Conheço homens ruins. Ele não é um deles. Uma pena ele nunca ter demonstrado preocupação antes, especialmente pela minha mãe. Ele cometeu um erro e está ciente disso. Não o estou defendendo, só dizendo que talvez ele tenha percebido o que fez e o que vocês significam para ele. Ótimo, não me esquecerei disso. Sério que você veio de tão longe só para me dizer isso? Não quero me intrometer, mas sei que sua mãe sofreu um aborto. Culpa dele. Ele a empurrou e ela caiu. Foi assim que começou. Estávamos sozinhas, não tinha ninguém para ajudar. Tinha sangue para todos os lados. Foi a pior noite da minha vida. Sinto muito. Deve ter sido difícil para vocês duas. A mamãe estava em choque, delirando, dizendo que era melhor assim. Que ela não queria ter engravidado. Ela deve ter tido febre do jeito que estava perdendo sangue o tempo todo. Ela não queria ter engravidado? Ela disse que preferiria abrir suas próprias entranhas do que ter um filho da semente dele. Wojtek disse que sua mãe estava com marcas estranhas nas mãos. E que um monstro a arrastou para dentro da floresta. É verdade? Estávamos cavalgando em direção ao rio. De repente, a mamãe gritou, se curvou e quase caiu do cavalo. Fui até ela e vi algo estranho. Suas mãos estavam em chamas. Aí, aquela criatura pulou da floresta. Eu não sabia o que era. Mas ela rugiu com tanta força que meu nariz sangrou. Vi árvores serem derrubadas por ela. Nunca tive tanto medo na vida. Aquela coisa agarrou a mamãe e desapareceu na mata. Eu queria voltar e ir atrás deles, mas os cavalos entraram em pânico. Agora nem sei se ela está viva. O que você vai fazer agora? Encontrarei minha mãe. Você sabe que talvez isso não seja tão fácil assim. Não se preocupe. Não sou idiota o suficiente para acreditar que conseguirei sozinha. Fiz os novos amigos. Amigos poderosos que me ajudarão. Quem são esses amigos, caso não seja segredo? Não é segredo. Já ouviu falar da Igreja do Fogo Eterno? Um dos padres de lá me ajudou a entrar em contato com os caçadores de bruxas redanianos. Homens honrados e corajosos. Eles me ajudarão. E seu pai? Quem? Ah, é ele. Não quero nem saber. Não vou voltar para ele. Já esqueci essa parte da minha vida. Ora, ora. Um bruxo? Nunca achei que o barão fosse se rebaixar a ponto de contratar um caçador de monstros. Embora já tenha ouvido dizer que vocês são bons rastreadores. Que bom que você sabe quem sou. Entretanto, você ainda não se apresentou. Graden. Um caçador de bruxas a serviço da sua majestade Radovide de Redania. Com certeza você já ouviu falar sobre nós. Me parece familiar. Se o barão sanguinário enviou você para buscar sua filha, é melhor aceitar que não será bem sucedido em sua empreitada. Agradeço-o pela preocupação, mas é desnecessária. Quanto a Tamara, ela pode tomar suas próprias decisões. Quanta nobreza. Um assassino de aluguel abandonando sua recompensa pelo bem de outra pessoa. Os caçadores e a Igreja do Fogo Eterno lhe agradecem. Quer dizer que o barão contratou um bruxo para encontrar sua filha. Interessante. Aonde você a levará? A Tamara precisa descansar. Ela passou por uma experiência traumática. Quando o calor do Fogo Eterno tiver recuperado a força da garota, pensaremos em encontrar a mãe. Espero que você saiba no que está se metendo. Nunca tive tanta certeza. O Fogo Eterno é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Neste caso, boa sorte. Obrigada por respeitar minha escolha. Até mais. Bom, galera. Você vai se focar até morrer. Bom, galera. Você pode ver ali que ficou assuntos de família ali, mas não tem nenhuma localização no mapa. Quando isso acontece, é porque essa missão, assuntos de família, ela precisa que seja completada a outra missão que é para poder ela dar continuidade. Então, caso aconteça com você aí, você não saiba o que fazer, fica já ciente. Quando aparecer uma missão que não está mostrando onde você tem que ir para ela no mapa, é porque ela depende que seja feita outra missão. E no caso dessa missão aqui, é essa missão aqui, a senhora da floresta. Que quando a gente terminar, a senhora da floresta, a gente termina aí a missão do barão. Deixa eu botar aqui, primeiro esse daqui. E na próxima gameplay, a gente faz aí a senhora da floresta. E a gente já chegou aqui numa cidade bem interessante. Uma cidade praticamente que a gente vai ter que voltar nela algumas vezes. Foi necessário a gente fazer isso aí. E na próxima gameplay, tamo junto aí novamente. Se gostou desse vídeo, não esquece, deixe teu like. Compartilha esse vídeo aí com pelo menos um amigo teu. E se não está inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as novidades. Beleza? Fui! Choose your destiny. Test your might.